E nesse momento o choque fala sobre a prisão de uma quadrilha especializada em furto de motos, tá? Aqui em Campo Grande. Cinco veículos foram recuperados pela polícia. Mariano Osemberg e era uma quadrilha totalmente organizada porque eles chegavam a ganhar 400 reais por furto, Mari. Bom dia pra você. Exatamente, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Tudo começou quando o batalhão de choque recebeu uma denúncia de que uma motocicleta que seria furtada estava sendo vendida por duas pessoas. Esses dois criminosos faziam parte dessa quadrilha especializada em furtar ou roubar motocicletas e em seguida já revender. Comandante, como essa quadrilha agia? Bom dia. Bom dia. A polícia militar, o batalhão de choque, bastante atento a esse comércio paralelo, esse comércio irregular. Desses veículos que tem uma documentação irregular, tratados aí, conhecidos aí como BOP, principalmente motocicletas. Então esse veículo com documentação irregular, ele cai numa rede de comércio bastante grande. Criminosos cientes disso aí, sabendo disso aí, se aproveitam pra colocar os veículos que são roubados e furtados e remarcá-los. Passar chassi e motor e vender como se o veículo fosse BOP, como dizem, se o veículo tivesse só essa restrição no documento, só essa irregularidade no documento. Sabendo disso, a polícia militar como um todo está atento, batalhão de choque, chega até essa quadrilha através de denúncia, onde quer identificado esses dois primeiros, esses dois criminosos, que estariam, que seriam responsáveis pelo quê? Fazer a divulgação em rede social desse veículo e entregar, fazer a entrega e fazer o recebimento e captar esses recursos. Depois que foram abordados e confessaram sua prática, passaram a indicar onde que teriam algumas dessas motocicletas. Recuperamos cinco motocicletas no dia de ontem, mas é uma quadrilha que agia há muito tempo na capital, inúmeras motocicletas foram subtraídas, foram furtadas, foram roubadas, remarcadas e vendidas para esse público. Cabe ressaltar que esse público fomenta o crime. Só tem o roubo e o furto, a remarcação, a adulteração, porque tem o cidadão ali na ponta que está comprando uma moto de 15 mil reais por 3 mil reais, achando que está com uma restrição só de documento, que já estava errado, mas ela tem uma restrição criminal só de roubo ou de furto ou de mais crimes ainda. Então, o cidadão, ele acha que está fazendo um bom negócio, na realidade ele está adquirindo um bem pelo valor muito abaixo, só que junto com ele está trazendo todos os crimes que aquele veículo ali tem em torno de si. Não só o furto, não só o roubo, mas pode ser uma motocicleta utilizada para o cometimento de outro crime. Comandante, cinco motocicletas já foram encontradas, recuperadas, mas existe a possibilidade de terem mais veículos que foram furtados? Tem aí um número de quantos seriam? A polícia militar, muito atenta e o batalhão de choque nesse contexto também, eu tinha dado até o dado pela manhã aí que já chegava a 100 veículos recuperados, o batalhão de choque nesse ano já chega a 133 veículos recuperados, grande parte desse modo do criminoso agir, de furtar, roubar e remarcar e vender, tá certo? Tem uma quadrilha especializadíssima onde tem um central que faz a remarcação, que a gente acredita que é dono dessa oficina de remarcação, tem os integrantes desse grupo aí que realizam os furtos e os roubos e tem esse responsável aí para fazer a divulgação. Cabe destacar mais uma vez, né, para o cidadão ter consciência que esse veículo que ele pode estar comprando, achando que é só uma restrição, pela falta da vistoria adequada, pela falta dos procedimentos adequados via DETRAN, ele pode estar comprando um veículo que é produto de roubo, que é produto de furto, ele vai ter uma dor de cabeça, inclusive sendo encaminhado por receptação. Comandante, o senhor explicou que essa quadrilha era muito bem organizada, né, tinha ali a pessoa que furtava, a pessoa que anunciava nas redes sociais, quantas pessoas foram presas e a polícia ainda está em diligências à procura de outros envolvidos na quadrilha? Nessa ação de ontem a gente conseguiu prender quatro pessoas, recuperar cinco motocicletas, seguir em diligência, porque é um grupo muito organizado, muitos outros integrantes sendo qualificados, seguimos em diligência para tentar recuperar mais motocicletas e tirar de circulação mais criminosos, seja pela prática de associação, furto, roubo, remarcação ou pela prática de receptação. Exatamente, o senhor reforçou, né, sobre o risco de comprar esse tipo de produto, né, porque tem o crime de receptação, a pessoa que está comprando um produto furtado é criminosa também. Exato, nossa experiência aí já de segurança pública, a gente percebe que alguns crimes, eles são potencializados por essa prática do cidadão achar que está fazendo um bom negócio. Acontece assim com os roubos de celulares, toda vez que alguém compra um celular sem procedência, ele pode ter certeza que ele está colaborando para o aumento de roubos e furtos daquele tipo de objeto. Interessante ressaltar que essa prática em motocicletas, né, a Polícia Militar tem identificado que os criminosos começam a agir também com veículos, então cuidado do cidadão também na hora de comprar o seu veículo, né, o seu carro, né, ele também todo procedimento de vistoria e de detran adequado. Recentemente o Batalhão de Choque conseguiu recuperar um Corolla Cross, né, avaliado em 150 mil reais, que o cidadão, era um terceiro de boa fé, tinha comprado por 150 mil reais, né, tinha perdido todo esse dinheiro num veículo, remarcado o chassi, remarcado o motor, placa clonada, então um golpe aí do que o criminoso conseguiu dar nesse cidadão aí que teve esse prejuízo aí muito grande. Então, cabe ressaltar, todos os procedimentos adequados na compra de veículo, né, sair desse mercado bastante aquecido aí de compras de veículos com restrição de documento, com documento irregular e realmente fazer a coisa certa que tem que fazer, vai estar colaborando diretamente para a nossa segurança aqui também do nosso estado, da nossa capital. Muito obrigada, comandante. Então, são essas as informações, Rodrigo, algumas pessoas dessa quadrilha já foram presas, mas a polícia continua em diligências em busca de outros envolvidos, entre eles o cabeça dessa organização criminosa. Volto com você. Bom, obrigado, Vilmar, e pelas informações, um abraço aí ao comandante do Batalhão de Choque, tá bom? Bom.